Hoje o programa.org vai mostrar para você uma das primeiras e principais instituições do país no cuidado à criança hospitalizada. É a AVOS, Associação de Voluntários de Apoio e Assistência a Crianças e Adolescentes, que há 45 anos atua em Florianópolis. A AVOS foi fundada em agosto de 1975 no antigo Hospital Edith Gama Ramos em Florianópolis. Quatro anos depois, começou a atuar no Hospital Infantil Joana de Gusmão. O trabalho voluntário e o foco na humanização hospitalar são fortes pilares da instituição. Hoje são cerca de 90 voluntários. Em tempos de pandemia estavam afastados, mas aos poucos vão retornando ao Hospital Infantil. Vacinadas e com todos os cuidados de segurança contra a Covid, elas chegam com seus jalecos amarelos, espalham sorrisos e palavras de conforto para crianças e familiares. A prioridade agora é a realização de atividades em espaços abertos com crianças da mesma unidade hospitalar. Rebeca está se recuperando de uma cirurgia de apêndice e aproveitou a oficina de massinha. A mãe dela reconhece o valor do voluntariado, que faz toda a diferença em momentos delicados de dor e dúvidas. Sobre o trabalho voluntário, eu acho um trabalho fantástico, né? Onde traz para as famílias que estão aqui no hospital, traz um acolhimento, um carinho, uma atenção. A minha mãe já é voluntária da Avos, ela vai fazer 30 anos na parte de Oncologia. E eu vejo toda a dedicação, não só dela, mas de todas as colegas da Avos. É um trabalho muito bacana, né? Eu sei que a pandemia deu uma parada, agora elas estão voltando. Espero que realmente elas não saiam. Hoje eu estou internada aqui com a minha filha e hoje teve esse carinho com a minha filha, de trazer uma massinha para ela, para sair do quarto, fazer uma coisa diferente. Isso é para a gente, né? Como mãe, ver o sorrisinho dela é tudo, né? Ainda mais nesse momento que ela está passando. Eu sou professora aposentada da Rede Estadual de Ensino e sempre admirei muito o trabalho da Avos. E pensava sempre, o dia que me aposentar, eu vou me dedicar também a Avos. Eu hoje estou aqui, já fazem cinco anos. Aqui eu encontrei uma grande equipe, uma equipe que se dedica, que é perseverante, uma equipe de amor, que fazem tudo para o bem das crianças do hospital infantil. Além da humanização e assistência social aos pacientes, a Avos atua na captação de recursos para os projetos que viabilizam a melhoria no tratamento das crianças atendidas no infantil. Emily é uma das beneficiadas. Com tumores na coluna e no cérebro, realiza quimioterapia uma vez por semana aqui no hospital. É o apoio deles, né? Assim, a conversa com eles. Eles já fizeram um café aqui, eu participei, gostei bastante da conversa com eles. Me deram apoio super bem. Se eu precisar, posso contar com eles. E foi, assim, bem tranquilo, assim, com eles. Eu gostei bastante. O maior destaque da Avos é a humanização, assim, né? Trazer, assim, o bem-estar para as crianças. Estarem presentes com elas, promoverem oficinas, brincadeiras. É tentar diminuir um pouco desse momento de sofrimento e trazer a leveza que elas têm, né? Porque elas têm essa leveza nelas, assim. Eu acho que todos que se doam para fazer o bem em alguém, trazem essa paz junto. Isso a gente vai, vendo que vai assim, vai irradiando, assim, né? Para todo mundo. Eu acho que isso é muito importante. Fora também que a Avos dá-nos muito apoio ao hospital, não só para a oncologia. A gente sabe que muitas vezes faltam alguns recursos e a Avos é sempre disponível para ajudar o hospital. A Avos também capta recursos para aquisição de equipamentos hospitalares e reformas em unidades de UTI e leitos de internação. O novo Ambulatório Oncológico é um exemplo desta realização. São 1.250 metros quadrados, com área de família e salas para atendimentos e consulta, auditório e espaços para aplicação de quimioterapia. O local tem capacidade para atender o dobro de pacientes que são atendidos hoje. Outro exemplo significativo da ação da Avos é a Casa de Apoio Vovó Gertrudes, que fica bem próxima ao hospital infantil. A casa possui 20 apartamentos e foi construída especialmente para acolher e hospedar crianças com câncer e seus familiares que vêm do interior do estado para realizar um tratamento aqui no hospital infantil. São 1.826 metros quadrados, cozinha, brinquedoteca, sala de convivência, refeitório, capela e outras acomodações feitas com todo carinho. O local funciona em período integral e contribui no tratamento das crianças com câncer. São atendidas 250 pessoas por mês, entre pacientes e acompanhantes. O nome da casa é uma homenagem à dona Maria Gertrudes Gomes, ela que é presidente da Avos e a gente vai conversar agora com ela. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, dona Maria? Eu que agradeço a vocês por terem vindo aqui e querer saber alguma coisa da nossa vida. Eu começo perguntando sobre essa casa linda que a gente está, é a concretização de um sonho, é uma das tantas realizações da Avos, né? Sim, porque a Avos tem 45 anos e você sabe quanta coisa, quantos sonhos, né? Isso foi um dos maiores sonhos, foi essa casa mesmo. Mas em a gente sobreviver em 45 anos, isso já foi uma coisa maravilhosa que Deus nos concedeu. Porque tem tantas outras que começam e já se acabam, mas o nosso aqui, se Deus quiser, ela nunca vai morrer. A história da Avos é a sua história de vida, né? De dedicação. O que mais motiva a senhora? Ajudar. Isso eu acho que é uma coisa que eu levo pela minha vida, é querer sempre ajudar as pessoas, aqueles que precisam de alguma coisa. Eu gosto muito de ajudar. Se eu pudesse, eu acho que a todos que passam pela minha vida ou passam no meu caminho, eu gostaria de ajudar. Toda essa ajuda, toda essa luta também é muito impulsionada pelo apoio da comunidade, né? Essa força que move e que consegue tantas coisas, em princípio, que parecem até impossíveis. Fala um pouquinho dessa relação da Avos com a comunidade. Eu acho, em primeiro lugar, essa vontade que a gente tem de ajudar, de tudo, eu trouxe de casa. Foi exemplo que eu tive com os meus pais, que sempre quiseram ajudar. E depois isso continua pela vida fora. Mas são coisas boas que a gente traz de casa. Então, a gente começou a fazer, a trabalhar com as crianças, os mais necessitados. E fomos pedindo também à comunidade que colaborassem conosco, porque sozinhos não se consegue nada, né? Essa casa, por exemplo, foi feita com a ajuda de muitas empresas. Não fomos só nós, não tínhamos dinheiro para isso. E se não houvesse essa ajuda, não teríamos chegado onde chegamos aqui. Então, a gente está sempre precisando que a comunidade também lembre-se que nós estamos aqui e que nós precisamos da ajuda deles. Nessa época em que estamos atravessando agora, dessa Covid aí, que já me fez ficar em casa há um ano e meio, quanta coisa a gente necessitou. E se não fosse essa ajuda da comunidade, por meio da nossa central de doações e outras doações mesmo que vieram diretamente para a Avos, nós não poderíamos ter socorrido as necessidades, inclusive, não só das crianças, mas do hospital. Quanta coisa o hospital precisou e foi a Avos que socorreu. Porque aqueles eventos que a gente fazia todos os anos, faz praticamente dois anos, nós não conseguimos fazer nada. E se você não faz um evento, não entra dinheiro. E sem dinheiro, não se faz nada, né? Porque tudo a gente precisa. Então, assim, eu agradeço de coração, em nome da Avos, das crianças, essas pessoas que nunca esqueceram e conseguem não esquecendo que nós existimos e que nós dependemos muito da ajuda deles. Eles continuem nos ajudando sempre, pensando que a Avos está aqui. Quem quiser nos visitar, nos conhecer, que não conheçam, que apareçam e que sempre lembrem-se que nós precisamos da ajuda deles. E eu sempre digo que do nosso jardim saíram as flores. Porque foi do nosso jardim que saiu o voluntariado do Celso Ramos, da Carmela Dutra, do Regional. Antes tinha o Florianópolis, tem o Nereu Ramos. Tantos hospitais, muitas começaram com a gente, dali saíram e foram fundar outro voluntariado no nosso hospital. Então, eu acho que isso para a gente foi muito importante, né? Saber que foi com o exemplo da Avos que outros também se manifestaram e estão até hoje vivos, prestando serviço nos outros hospitais. A Avos é pioneira nessa questão do voluntariado nos hospitais, mas pioneira também no que se refere à humanização hospitalar, né? Sim. Fala um pouquinho desse processo. Sim, isso. Você já pensou? Quando nós começamos, em 75, as crianças ficavam sozinhas. Não havia uma lei que deixasse que os pais permanecessem com as crianças. Eles chegavam no hospital, o médico ouvia, seu filho tem que ficar. O pai ia embora e entregava a sua criança. Não importava a idade. E vendo isso, foi que nós, então, começamos a fazer o nosso voluntariado. Nós fomos fazer o papel dos pais. Por aí, você vê que já foi uma coisa, assim, muito importante, né? Porque já pensou uma criança chegar com um nenenzinho e não ter um nenenzinho, vai ficar e tu vai embora? Isso era triste, né? E lá no Edith Gama Ramos, era assim. Isso só começou a melhorar depois da... Eu acho que foi da nova Constituição, quando nós já viemos aqui para o Joana de Gusmão, é que aí começou os pais a ficarem com as crianças. Mas também não foi logo no começo, não. Foi um pouquinho depois. E hoje, graças a Deus, é lei. E hoje, graças a Deus, é lei. Nenhuma criança pode ficar sem um acompanhante. Mas mesmo com o seu acompanhante, é muito importante o trabalho do voluntário. Porque às vezes a mãe quer dar uma voltinha, tem um voluntário que pode ficar, pode brincar, pode fazer tantas coisas com as crianças. E a gente está sempre inventando alguma coisa para alegrá-los. São pessoas que podem contar uma história, podem brincar. Agora mesmo, a gente está fazendo, por causa dessa pandemia, muitos voluntários, durante um tempo, nós fomos até proibidos mesmo de entrar no hospital. Agora a gente está recomeçando. Estamos dando as caras, como diz o outro. É uma saudade que as crianças têm de vocês e vocês das crianças, desse convívio, né, Dona Maria? Meu Deus, é uma saudade enorme, né? De poder entrar no hospital, de ver as crianças, de brincar com eles. De fazer as festas para eles, né? Se Deus quiser, nós vamos voltar a fazer, sim. Essa pandemia vai passar e a gente vai voltar. E vamos continuar realizando muito. Foi um prazer entrevistar a senhora, uma mulher exemplar aí que a gente admira tanto, com tanta história, com tanta realização para contar. Obrigada, Dona Maria Gertrudes, foi um prazer. Eu que agradeço a cada um de vocês. E a Avos está sempre de portas abertas para esperar que vocês apareçam e possam contar a todos quem é a Avos. O que a Avos faz? Quer contribuir? A central de doações funciona 24 horas por dia. O telefone é 3348 6043. O site é www.avos.org.br. Hoje vimos a capacidade e a força da ação de voluntários. Uma força que une elos de uma mesma corrente, para realizar o bem nessa conexão chamada amor. Tchau. 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 Tchau.